Amém. 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 Na chama maior do amor, reconhecereis as forças que reverberam a unidade do Espírito na celebração ao vosso tempo de paz. Que neste dia, 31 de maio de 2018, 113 anos da incorporação da cidade de Mount Shasta, Califórnia, planeta Terra, a humanidade reorganize suas energias através do foco do grande Sol central, acenda a energia do amor e da própria liberdade plena, reintua a força que absorve nas chamas da sabedoria, reorganize os vínculos de todas as irradiações do vosso cérebro, para que assim possais continuares reconhecendo que existe apenas um poder, o poder maior da mente ilimitada de Deus, Pai, existe apenas uma forma de evoluir, a irradiação do amor incondicional, existe apenas uma forma de comunicação verdadeira, a luz da própria alma que neste momento transpassa o vosso corpo dimensional através de vossos olhos e diretrizes e atitudes concisas em nome do amor e da liberdade plena, através do potencial da autocura e da verdadeira magnetização do poder crítico da vitória na ascensão. Que neste momento de luz possais agradecer ao poder supremo, do grande Redentor e o poder supremo de Deus Pai e Mãe, para que através do mundo dos universos todos os seres estejam cada vez mais consagrados e abençoados pelo poder crítico da sétima esfera através do fogo da purificação. Que neste momento de transformação e escolhas possais ouvir a vossa intuição e no processo intuitivo reconhecereis as energias que atraem todo o potencial maior da abundância, da plenitude, da saúde perfeita e da revelação, a unidade maior do amor incondicional. Visualizeis a vossa frente mal-te-mascada, foco no sétimo raio para a vossa bem-alada mãe terra, energia da iluminação que traz à tona a verdade, o caminho e a chama que predomina, através de todos os novos vínculos manifestareis o sentido maior da vossa irradiação de renascimento. Na chama que sustenta novos ideais, permeareis as irradiações do fogo da iluminação individual e da iluminação planetária. Em nome e no poder abenço de todos os seres das irradiações da Roste Angéria e todos os anjos do fogo violeta, que possais atuar através das irradiações críticas na luz. E ali reconhecereis que todos os seres despertam através da verdade absoluta em nome do poder da iluminação. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder abenço de todos os seres, reativamos vossas cháfras das mãos para que possais abençoar e curar e catalisar na fé a irradiação que se rende diante da vida e atraia o bálsamo da bem-aventurança rumo à vossa vitória na ascensão. Que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder abenço de todos os seres, reativamos a vossa chamatrilha em vossos corações. Na força do poder e na bênção da presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós. A chama azul da fé, vontade divina, poder, disciplina, energia que abre todos os caminhos. Chama dourada na consciência, iluminação, discernimento, força da determinação de um novo caminho ancestral que retorna na sabedoria eterna. Chama rosa, cristal do amor incondicional para que a humanidade comungue através das chamas azul, dorada e rosa, todo o poder da consciência, da unidade e do respeito mútuo, na força que liberta em nome da fé. Que nesse momento de escolhas e mudanças, possais estar cada vez mais determinados a servir vossos corações. Em nome e no poder de todos os seres aqui presentes, no poder a mim conferido neste momento, atraio através da força da vossa presença, eu sou, e confiro a cada um de vós aqui presentes, todos vós em sintonia neste momento sagrado e aqueles que estarão depois, dois anjos do fogo violeta que estejam diante e atrás de vossos corpos indimensionais, abrindo os caminhos, protegendo-nos, trazendo a consciência, reedificando o poder da iluminação. Esses anjos convosco estarão eternamente para que possais assim congregar as irradiações da renúncia do passado e a força que revitaliza a luz do eterno agora, para que todos celebre a energia maior da imortalidade, da longevidade, do amor misericórdia e do amor compassivo, na luz do perdão e na chama que transmuta tudo o que não condiz com este novo tempo de paz. A consciência da hoste angélica é pura, que possais servir as irradiações da pureza e da força da simplicidade. Na energia da inocência readquireis vossas consciências e ali permanecereis próximos da força que determina este novo ciclo, para que todos os seres estejam diante do poder e manifestem o sentido que celebra a igualdade em nome da própria fé. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade e transpassado no poder da chama violeta, e que possais sempre invocar por vossos dois anjos, diante de vossos corpos e atrás do vosso corpo tridimensional, para que possais então compreender que todas as forças do fogo violeta transmutam e abrem caminhos e as energias atrás de vosso corpo tridimensional observam aquilo que ficou no passado, para que possais nos relembrar que, nesses momentos de paz e luz, é de vital importância que os discípulos conscientes vivenciem apenas a força do eterno agora, reorganizem suas energias através da força da simplicidade e manifestem no sentido da inocência o maior ato da bem-aventurança e nome no poder do processo da evolução individual e da evolução planetária. Agradecemos os nossos agradecimentos que, na luz da força do poder da chama violeta em ação, possais professar a vossa fé. Amor e luz, eu sou Ezequiel em vós. Amor e luz, através de corpos cristis, tens a vossa presença e o som que abre todas as portas e todas as energias para que possais ser o exemplo vivo da vossa fé. Na magnificação da vossa consciência, manifestareis o sentido da igualdade. Na simplicidade de vossas decisões, escrevereis a vossa nova história. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama adorada e todas as forças que os tentam através do poder da iluminação e do discernimento, para que todos os reinos estejam diante do poder da fé e manifestem através do sentido da vida toda a força que traz todo o compromisso único ao poder maior da irradiação ilimitada, para que assim possais reorganizar vossas vidas através do espelho eletromagnético de um novo tempo de mudanças e de iluminação. Visualizeis todo o inconsciente coletivo dos dirigentes movimentais e deles transpassados no poder da chama adorada, para que a força da ressurreição traga à tona a verdade, para que todos se unam em nome da fé, para que todos abram todas as portas e reorganizem suas novas ideias, manifestem através do sentido maior que traz a energia do amor, a força que reverencia a onipotência na margadação da consciência através da unificação de todos os reinos vindos. Na luz da fé, manifestareis a força que traz a maestria. Na chama da harmonia, precipitareis as irradiações no amor incondicional. Na luz da vossa verdade, absorvereis todas as forças da bem-aventurança para que todos os seres estejam diante do propósito divino através da chama maior da transmutação em ação. Visualizeis vossas vidas transpassadas no poder da chama adorada. Em nome do poderável de todos os seres, se ativamos em suas consciências, em nome da paz, em nome da luz e em nome do perdão. Abençoe o pão presente e o pão de toda a humanidade, todo o alimento que sustenta e pela força da verdade absoluta. Juntos oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em meditação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesses momentos de transformação e escolhas, que possais estades diante do Vosso Santo Sacrado, e na força da presença e do Som, reencorrecereis o vosso poder ilimitado, em nome do vislumbre consciente que determina a energia da chama da iluminação. Nós os agradecemos e abençoamos e consagramos, e que a força do Espírito de Mount Shasta perdure eternamente, e que todos se despertem para uma nova alquimia, na força que transmuta e readquire o poder da fé e do universo arbítrio, na personificação única do processo da transformação. Amor e luz, eu sou o Sarmão, nem vós. Aloha! Eu pedo e vos abençoo através de todos os seres da natureza, para que nas energias daquilo que sonhes, possais reconhecer as grandes oportunidades vendedoras. Todas as energias que avançam nas matas, são para que a humanidade, mais uma vez, relembre que os seres elementais da natureza são vivos, e que trazem à tona aquilo que está em vosso inconsciente, em vossas mentes. Então, é momento de reavaliar formas e intenções, energias de formas, pensamentos e dignidade. Através da força da vossa entrega ao poder supremo da vossa irradiação maior do amor incondicional, estareis libertos dos brilhões das ilusões, e assim percebereis que existe apenas a luz, a força do respeito mútuo e a reintegração com as forças da natureza. Que possais enviar amor incondicional a todos os seres, fogo, terra, água e éter, e que possais ali reconhecer toda a energia maior da vossa própria chama de sabedoria, onde todos deverão reassumir a força da igualdade, libertando tudo aquilo que não condiz com esse novo tempo de paz, vitória, maestria e iluminação. Nada devereis temer, todas as forças trazem a expansão da consciência e a energia da purificação, e a chama que expurga o sofrimento humano. As energias maiores da luz retornam, o sagrado perdura, a chama da paz determina, a luz da consciência personifica o sentido da igualdade, a chama da sabedoria traz à tona a força que readquire e reafirma ao processo maior da unidade infinita através de todos os reinos, mineral, vegetal, animal e iluminado. Que todos celebrem a força da comunhão, que na luz da perfeição possais reorganizar vossas novas energias e formas de pensamento e nas decisões em servir o vosso poder ilimitado, possais professar a chama que readmite a força da liberdade através do fogo da purificação. Que na oéia haremau-mau e todas as forças de vossa bem-amada Mãe Terra trazem o poder que neste momento transforme e transmuta a dor, o limite e todo o sofrimento humano. Que todas as energias estejam centradas na força da eredificação da abundância, da plenitude, pois o fogo também simboliza a abundância e a plenitude e a luz da própria verdade. Que possais buscar o sentido de vossos corações, que possais ilumbrar através da fé a chama que neste momento renasce, que possais reconhecer as grandes oportunidades vindouras em nome da paz, que possais restabelecer o vínculo da consciência, a unidade do Espírito e ali estareis dispostos a servir as irradiações que são testemunhos vivos da força maior que traz o verdadeiro poder do renascimento da nova humanidade em ação. Visualizeis todos os seres da natureza, fogo, terra, clariéter, hélios e vesta, virgo e pela era, hélios e tal, aleturno e lunara, transpassados em nome da paz. Eu pere e vos abençoe através de todos os reinos e agradeço-vos e que possais continuares orando pela luz, pela paz e pelo sentido da igualdade no vislumbre de vossas consciências em nome da chama da ressurreição. Neste dia, na reverência a Manchester, a força de Medicine Lake e todos os grandes vulcões, Crater Lake e todas as energias do Lesson Park e todas as forças de toda a cadeia de vulcões, cascades e todas as irradiações que trazem na sintonia de Banff o templo de luz de vosso bem-amado Arcanjo de Miguel, a luz do poder da fé renasça, que todos os seres possam readquirir o poder que personifica a força da sabedoria e a decisão em servir a chama do livre-arbítrio. Restabelecendo o vínculo com a vossa paz, reconhecereis que todos os seres sustentam a vitória em nome da força do ilimitado e ali permanecereis cada vez mais próximos da chama de vossos corações, que atraem e abrigam apenas a luz, que são e expressam através da chama maior do discernimento a irradiação que traz a devoção a servir o Espírito Gaia e a chama da vossa própria alma em nome da fé. Que todos os seres sustentem novos ideais, que todos os reinos afirmem novas energias, que todos possam transpassar, fazer transpassar as irradiações do limite humano e assim atingir a força do ilimitado. Através de vossas intenções reais, verdadeiras, manifestareis o sentido maior do reequilíbrio e ali reconhecereis todo o vosso poder, readquirindo a luz da vossa razão infinita, manifestareis a consciência crítica que liberta através de novas irradiações e novos ideais. Visualizeis à vossa frente, que laueia animal mau e todas as crateras de vossa bem-alada mãe terra, transpassadas no poder do fogo violeta e da transmutação, que neste momento traz o poder que purifica, purifica, purifica a energia maior da paz determinante através de um novo ciclo na irradiação que secciona, 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 transmuta, transmuta, transmuta. Neste momento traz a chama que apazigua todos os reinos em nome da luz e harmoniza todos os reinos contemplados através da esfera humana para que todos os seres estejam diante do santo ser crítico reorganizando suas novas vidas, reavaliando suas novas escolhas em nome da fé. Que a certeza do caminho da cumplicidade através de todos os reinos vitoriosos que abraçam a força e o poder dos elementos fogo, cargo e éter seja cada vez mais intocável. E que o poder do Espírito Gara faça com que a humanidade restabeleça um novo compromisso em servir os elementos da natureza, em observar o poder dos elementos da natureza, em respeitar os elementos da natureza e viver pacificamente na energia do convívio fraterno com todos os seres da natureza pois a humanidade não tem vida se não existem os elementos e as energias de fogo da aguareta trazem o sustento e a força da reavaliação. É momento então de reorganizar nossas novas ideias e personificar a luz da sabedoria reatingindo a força da purificação manifestarei essa luz a mesma força do fogo que traz o magma pulsante da transformação e da transmutação em alguns seres, em algumas mentes trazem o poder do ego-personalidade que massifica e neste momento traz a força da personalidade através do ego manipulativo e do poder que neste momento não mais constrói esse novo tempo de paz. Que possai então decidir utilizareis o poder do magma através da força de todas as lovas para transmutar e purificar ou estareis aprisionados eternamente nas energias do ego-personalidade. A decisão compete a cada santo ser encarnado individualmente no vislumbre da consciência na força do foco de luz de Mount Shasta na Califórnia onde todos os seres do anjo do fogo violeta da transmutação e da grande hoste angélica trazem à tona toda a hoste angélica e todo o poder dos anjos na sublimidade, na leveza na força da hoste celestial e na harmonia que possais então estar diante do vosso santo sacrário reutilizando vossas atitudes manifestareis o amor na luz da vossa fé reatingireis as forças do vosso poder na sintonia daquilo que sois reconhecereis que todos os seres celebram e comungam os preceitos maiores do amor e misericórdia através da revelação e da unidade na luz maior do amor e da vossa própria chama crística que neste momento precipita a vossa leveza a força que traz a verdadeira manifestação do sentido da igualdade na conservação do silêncio mental e do silêncio de todos os seres para que assim possais reconhecer o vosso poder na luz de Deus pai e mãe eu sou vitória em ação em vossas mentes em vossos corações em vossos corpos em vossas novas disciplinas a humanidade chegou a esse ponto de caos através da violência e das guerras pela manipulação do ego e do poder humano é momento de resguardar as energias que trazem a luz da vitória é momento de retornar aos princípios da evolução onde os valores humanos integridade respeito muito e energias determinantes neste momento comunicam as forças da precipitação celebram a energia que readquire o poder maior unilateral em nome da devoção e manifesta uma chama do próprio discernimento que possais reconhecer que todos os seres celebram as energias da vida que possais readmitir que o poder da vossa alma é a energia que engrandece a vossa própria verdade e a vossa serenidade mental é a verdadeira arma que tendes em vossas mãos pois aquele que não dorme tranquilo aquele que não vive tranquilo não tem nada a força da mente humana destrói ou constrói é momento de transmutar a destruição e reconstruir os pensamentos edificantes de respeito e o espírito da colaboração de fraternidade e de amor incondicional agora através de todos os seres elementais da natureza cada santo ser que desperta tem em suas mãos o poder de reavivar moléculas, células e átomos e atingir as sintonias que transformam através de toda a grégora cristalina do poder da transmutação então que possais fazer a vossa parte espelhando-vos na força do poder supremo da luz e assim reconhecereis que através da vossa energia viva através do vosso exemplo lembrando-vos de que sois responsáveis por vossos pensamentos pela energia que carregais e sustentais pelo vosso corpo que é o vosso templo da vossa própria alma por vossas escolhas e por vossas realidades então vossas vidas mudam pois a vossa ótica é outra assumireis a responsabilidade em servir a chama da fé reconhecereis as grandes oportunidades em nome do poder ilimitado restabelecereis o vínculo crítico da verdadeira chama da precipitação e ali estareis próximos da devoção e no reconhecimento de todos os corações fortalecereis o vosso poder a vossa unidade com a luz da força da irradiação crítica da iluminação individual e da iluminação planetária que mal chasta que laueia todas as energias máximas medicine lake lesson park todas as irradiações burning falls todos os locais sagrados que neste momento trazem head creek falls através da irradiação máxima da lemúria renasçam através do poder crítico da unidade e restabeleçam o vínculo sabeis que todas as veias e as entranhas de vossa bem amada mãe terra no subsolo estão super estão unilitação estão totalmente super sintonizados nas irradiações estão cada vez mais atingindo a força da supremacia universal ligadas nas entranhas das energias no firmamento através da irradiação crítica da perfeição trazem a força que inverte na luz a paz na chama da sabedoria a consciência na educação do ilimitado a luz da força maior da vitória a chama da verdade e o poder da purificação da mesma forma a raça humana deverá se espelhar na luminosidade maior do sangue que corre em vossas meias em vossas veias o sangue que corre em nossos corpos tridimensionais o sangue que vos une como raça humana o mesmo sangue que não deverá ser mais derramado para destruição mas sim deverá ser alicerçado pela força do sopro divino da purificação que neste momento traz a irradiação da abundância da plenitude da sintonia única do poder e da força que neste momento atrai toda a irradiação maior do equilíbrio e da harmonia através do vislumbre consciente da chama maior da maestria e da vitória na iluminação individual e na iluminação planetária que todos os seres sustentem na luz paz amor fraternidade sabedoria e a chama compartilhada através da verdade agradecemos vossos agradecimentos mahalo e que na força daquilo que sois possais atingir a energia crítica da vossa verdade absoluta em nome da fé amor ilusa todos os seres encarnados e que nas energias daquilo que neste momento estáis a cocriar através de vossas mentes e através de vossas novas escolhas possais continuar professores professando o amor incondicional em ação eu sou perna em vossa aloha amados filhos os olhos e os olhos de vossas que se expandem e governam a humanidade a partir da sétima esfera de luz todos os reinos se manifestem na chama do amor incondicional e do equilíbrio através de todas as energias críticas na raiz e na ascensão agradecemos vossos analisados todos os agradecimentos que na luz de Monshastra todos os filhos da luz renasçam todos os seres encarnados renasçam todos possam estabelecer o vínculo sublime com o coração estejam diante do poder que traz a tenacidade espelhem-se na força da luminosidade da alma e mergurem na chama da consciência atingindo assim a força do poder ilimitado em atingir milagres e reconhecer a graça eterna na luz do eterno agora visualizeis a nossa frente ou na terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência preta da transmutação e branco da paz para que todos os seres atingam através de novos ideais as energias que permeiam novos horizontes alicerces em nome da paz plena e da energia artística da personificação maior da iluminação visualizeis o vosso chagafrão tal toda a vizinhança a cidade de São Paulo o estado de São Paulo Brasil América do Sul América Central América do Norte Ásia Europa África Oceania e Oceã transmoderadores para todos os esposos que através do condicional o reino do amor eterno visualizeis o vosso chagafrão tal cada um dos verdes melhor o cheiro da sala a tua aquês se recebe a verde da cura a tua aquês hospitais a tua que mantém o leito a todos os ventos mentais espirituais astrais e todas as fortes serão transformadas à luz para todos os esposos que através do amor condicional o reino do amor eterno amados filhos nesse momento de verdade que possais intuir e na luz da verdade respeito mútuo na fraternidade entre os homens somente assim manifestareis a invadiação que preserva a consciência e ali estabelecereis a sintonia única ao poder da vossa verdade absoluta em nome da fé visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta todos os países com guerra transpassados no poder da chama violeta visualizeis na vossa frente mal chasta foco de luz da sétima esfera através da chama do cálice que brinda a sabedoria e o poder da iluminação neste festival de azala de 2018 visualizeis a vossa frente aruna chala vórtex de luz da iluminação que traz a toda a força da sabedoria ancestral e compactua e compartilha as energias da própria verdade que nesses momentos que celebram a sintonia indestrutiva daquilo que sois possais restabelecer o vínculo maior da vossa energia crística que na sintonia maior da vossa paz possais estar diante do vosso propósito atingindo através da vossa irradiação que reconhecem todos os novos caminhos a chama que professa o sentido da liberdade do amor e misericórdia e a irradiação maior que traz a verdadeira sintonia da vitória e da maestria na iluminação visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade dirigentes movimentais do Brasil dirigentes movimentais que vão assumir o Brasil em 2019 todos os países conquistam em guerra transpassados no poder a chama violeta e que a força da sétima esfera de luz atraia através do renascimento a luz maior da divindade que neste dia sagrado de corpus Christi todos acorem o propósito divino na fé manifestem o sentido maior da paz estejam diante do poder e renasçam através do sentido máximo que celebra a verdadeira chama do amor inconstitucional e da liberdade em ação juntos oremos a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus fluam a luz às mentes dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus fluam a luz aos corações dos homens que Cristo retorna à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens se realize e o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mar que a luz do amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém na reformulação de novos ideais manifestareis o sentido maior da vossa própria sintonia de igualdade na chama da vossa sabedoria restabelecereis vossas novas escolhas e vossas novas alavancas a chave da vossa ascensão é a luz da cantante a chama do discernimento é a escolha consciente que determina a vossa nova fase e o nosso novo ciclo neste novo tempo de igualdade através de novos valores que retornam no sagrado na luz do eterno agora amados filhos agradecemos mais uma vez por as sermos realizadas e agradecemos por todas as energias anotas pensadas que nas irradiações que edificam o alicerce da cidade de Mount Shastra na incorporação dos 113 anos neste dia e nas irradiações do fogo do fogo violeta da transmutação em todos os grandes vulcões de vossa bem-amada na terra culminando com o lápis maior da sintonia de Mount Shastra todos possam purificar transmutar e reedificar o caminho iluminando as irradiações que personificam a chama da sabedoria comungando os preceitos maiores de bem-aventurança em nome da fé e reconhecendo que todos os seres celebram as energias da unidade através do amor e misericórdia da fraternidade entre os homens em nome da luz agradecemos mais uma vez e através daquilo que sois possais readquirir a sintonia para que assim possais manifestar na irradiação de corpus Christi a força e a semelhança da irregulandade e da força que revela a luz da presença e o sol que o exemplo vivo de vosso bem-amado mestre Jesus o Cristo sananda neste momento atrai a todo o poder que reformula a nossa sintonia e o nosso processo de inocência que na luz da unidade possais manifestar a certeza do caminho que na cumplicidade em servir o alto maior da vida possais buscar a humildade e na energia da certeza da nossa vitória possais reencontrar o cálice que brinda novos alicerces em nome da fé amor e luz eu sou santificado visualizemos então ao redor de nossos corpos um grande arco-íris de luz azul, dourado, rosa branco, verde rubi e violeta que se expandem se expandem se expandem cada vez mais em movimento na humanidade bem-amado para agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar nos unidos em vosso nome e servir a luz bem-amados seres presentes nossos guias espirituais seres elementais da natureza irmãos secundários membros da grande saúde branca universal bem-amado Neste Sange Amém e todos os espíritos de Mount Shastra gratidão eterna que nos recebemos nos últimos 30 anos gratidão eterna por toda a força e todo o poder que ancora o potencial da transmutação da iluminação do equilíbrio sobre todo o inconsciente coletivo da humanidade que possamos continuar sempre trabalhando nos caminhos da eternidade como a força da liberdade mental para que assim possamos fazer novas escolhas como seres humanos manifestando e cocriando conscientemente a paz pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil aos que não assumiram o Brasil em 2019 a todos os países que se confundem em guerra e nos já rapidamente transmutaram em nome da luz visualizemos a nossa frente pela terra nos chama branca da paz ao redor desta sala há um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos um círculo branco nós chamamos da harmonia do equilíbrio e da ascensão vamos então respirar três vezes abrem os olhos então olá a todos obrigada pela presença um amigo da internet obrigada pela sintonia nessa semana forte no festival de a sala estamos na terceira luna cheia mais importante do ano que é do signo de gêmeos que ainda ontem estava linda vai ficar mais uns dois, três dias super forte essa lua cheia que traz a vitória a maestria e a ascensão de toda a humanidade e toda a lua cheia principalmente de Mesaque e de Gasala dez dias antes e dez dias depois temos alguma turbulência na bem amada na interna porque a lua como vocês sabem mexe com as águas com as emoções com as marés com os vulcões com os elementos da natureza então a gente está num momento assim de reavaliação o Brasil está passando um momento que eu nunca imaginei todo mundo dentro de casa durante alguns dias sem saber o que fazer ao mesmo tempo reavaliando o que realmente importa o que realmente é necessário o que realmente queremos da nossa existência então a gente vive um momento de reorganização de valores rescuras conscientes energias que trazem novas possibilidades sejam lá aquelas que nós como humanidade decidimos em todos os países em nome da luz agora uma coisa é certa por mais que o homem inconscientemente polua ou conscientemente a mãe terra e tenta destruir as energias dos elementos a terra tem vida própria a raça humana ocupa a terra os índios nativo-americanos que nós temos a honra de conviver com eles e falar nos eventos deles lá nos Estados Unidos há tanto tempo enfim eles nos ensinam tem uma das frases lindas eu conheci Samber que é um grande chefe indígena que já está nos planos de luz há muito tempo eu conheci em 89 numa conferência em Los Angeles que é uma conferência muito forte que eu participei e ele tinha uma frase linda que dizia assim caminho e equilíbrio na mãe terra porque se não você não tiver o solo perfeito você não tem uma vida perfeita e aquilo me marcou muito até me arrepio luz Samber porque nós principalmente cidade grande como aqui em São Paulo os Estados Unidos e pelo mundo a gente não está acostumado a olhar as plantas cuidar da natureza hoje graças a Deus está na moda a reciclagem tomara que fique na moda eternamente mas não é moda é consciência é uma questão de preservar é uma questão de readquirir o nosso poder o nosso propósito individual então o que vale na vida ter um monte de coisa se o básico a gente não tem se não tem água se não vive bem nunca tem volta fico imaginando as pessoas que não se dão bem nessa semana que tiveram que ficar dentro do mesmo ambiente como é que estava a história se resolveram curar a situação ou vai ter que encarnar de novo para começar tudo de novo e perdoar e conversar olhar no olho e se comunicar verdadeiramente não todo tipo de situação aconteceu e focou aqui em nosso amado Brasil nesses últimos dias ainda está porque enfim a história não importa mas a questão é qual é o ponto principal respeito aos alimentos da natureza respeito a todas as formas de vida respeito a tudo que convive conosco porque você não tem respeito não tem vida não tem um processo para evolução essa lua cheia é uma lua muito forte lembra que Messanger May tinha dito que iam haver mudanças drásticas na terra do Vesac a Azala de 29 de abril a 29 de maio estamos nesse período mas lembrando que toda lua cheia de Vesac e Azala muda o contexto de elemento da natureza e também de escolhas e energias determinantes por 10 dias antes e 10 dias depois então ainda vamos observar o que pode estar acontecendo vamos acalmar os ânimos viver em paz com quem está em volta porque não adianta nós escolhemos as famílias escolhemos os relacionamentos escolhemos as pessoas com as quais nós convivemos todo dia porque temos alguma lição para aprender e alguma coisa para ensinar porque a lei do universo é compartilhar dar e receber então se a gente não consegue viver em harmonia não quem está em volta onde vai ficar rezando pela paz se você não está em paz então vamos buscar esse momento de introspecção de luz de verdade nesse dia tão forte do bem amado mestre Jesus do Cristo Corpus Christi que coincidentemente esse ano caiu que o Corpus Christi não é uma data fixa no dia da incorporação da cidade de Mount Shaston que é uma cidade pequenininha de 3 mil habitantes só bem no interior só que não é fica na borda com o estado do óleo não é em cima no alto da Califórnia tem trem que passa 4, 5 vezes por dia fazendo barulha cada história de interior mesmo mas os trens são de carga com mantimentos enfim mas é legal a gente ter a oportunidade de saber e reconhecer que essas coincidências como hoje por exemplo um local tão importante para nós aqui da Pax porque toda a história da Pax é em cima dessa montanha que eu não sabia nem que existia eu tenho evidência como vocês sabem desde criança quando eu vou dormir eu vou lá para essa montanha mas eu não sabia onde é que era a montanha na verdade isso até 14 de fevereiro de 88 quando eu morava em Los Angeles por um ano o pessoal do tempo que eu frequentava me convidou para passar o final de semana que era um feriado numa montanha eu fui junto 11 horas de carro e fomos lá e no dia seguinte nevava muito uma hora de frio quando vocês sabem 6 horas da manhã são de meio no quarto assim saindo da casa que eu quero falar com você eu falei tá frio você pode falar aqui dentro mesmo eu e o meu ego do tamanho de um elefante é da mãe mestre eu amo tudo isso aí ele falou não você precisa sair da casa sair quando eu saí ele mostrou a montanha a minha feriante chegou a noite depois de 11 horas dirigida eu não sei onde eu estava não sabia nada eu fui passar o final de semana com o pessoal do templo na som ponto e aí quando eu vi a montanha ele me mostrou que era o lugar que eu vou toda noite quando eu desdobro quando eu vou dormir eu durmo físico graças a Deus descansa um pouco mas o espiritual continua trabalhando e aí ele me falou que ali era o lugar onde eu estava acostumada a ir desde criança eu falei ah ok então agora você vai voltar todo ano 13 de agosto eu quero você aqui que eu vou te dar as diretrizes para o trabalho da Pax por um ano e você vai fazer uma conferência de metafísica uma aluna chega de BESAC que era isso era 14 de fevereiro de 88 que era 1, 2 e 3 de maio de 88 30 anos atrás falei bom e tem uma coisa ainda tem mais uma coisa você só pode voltar para o Brasil duas semanas antes da conferência eu falei como é que eu faço uma conferência por telefone aí mais comum graças a Deus eu acredito nele minha família também sempre acreditou quando acabou tudo isso quando foi um horário melhor porque 6 da manhã na Califórnia era 2 da manhã aqui uma época 1 da manhã depende do curso enfim aí eu liguei meu pai acendeu o telefone falei tá aí Sandilí apareceu mostrou lá que eu estou aqui numa montanha que é onde eu vou desde criança ele quer uma conferência no Brasil em maio ah que bom então você está chegando eu falei não eu vou chegar só com você vamos fazer tudo pelo telefone como assim tudo pelo telefone eu falei também não sei ele falou que ele vai falar como é que é que ele quer e você por gentileza vai ter que fazer ah tá bom deixa eu pensar eu falei não não tem muito o que pensar porque ele pediu e a gente vai fazer você começa a fazer se der certo é porque é se não der certo esquece ok tá bom aí quando eu voltei para Los Angeles tinha um pessoal que eu já conhecia eu já estava lá eu era uma mulher para a Luiz Rey e como a Luiz Rey também começou com a Hay House lá com os meninos de AIDS e câncer e tal e a gente ainda desgrava e era uma loucura de gente 400 pessoas 500 às quartas-feiras da noite na São Vicente e uma energia fantástica e aí eu conheci muitos outros palestrantes tanto que na primeira conferência vieram 11 palestrantes comigo 11 internacionais e a gente não sabia o que ia acontecer porque ela estava lá certo eu cheguei sem saber como ia ser mas São Germain queria a USP ele queria a conferência na USP ele não queria qualquer lugar ele queria a USP aí meu pai fez uma carta lá enfim fizemos a primeira e a segunda conferência na USP o treinamento falou assim não esperem nada façam não esperem nada se vierem 50 pessoas ficarei feliz 50 pessoas vão ouvir a mensagem do mestre e como abriu a conferência nós tivemos uma grande surpresa o auditório era para 500 pessoas tinha 900 400 pessoas sentadas nas escadas então vocês não imaginam o que foi aquilo para mim para minha família foi muita emoção porque minha família me aceita a minha espiritualidade a minha medialidade há muito tempo mas eles nunca tiveram assim uma aula uma demonstração uma prova de que quando São Germain quer ele quer e que por telefone claro com o empenho de todo mundo todos os voluntários e que uma energia daquilo que nós acreditamos nós conseguimos eu resolvi hoje compartilhar isso porque eu estou num momento assim gratidão nesse ano porque essa montanha é uma montanha que eu devo a minha vida porque eu nasci novamente no dia 14 de fevereiro de 98 quando o senhor nem me mostrou aquela montanha todo o trabalho da Pax essa sede todas as conferências existem por conta do espírito da montanha e de todos os espíritos que estão lá e é por isso que eu tudo aquilo que São Germain pede eu tento fazer o melhor e está lá fisicamente no dia que ele quer e no tempo que ele quer enfim fazendo aquilo que é necessário em prol do nosso trabalho em prol do planeta eu sou muito grata a vocês porque sozinho ninguém faz absolutamente nada né temos aqui muitos voluntários e muitas pessoas que estão sempre com a gente há tanto tempo e a Heloísa e o Jodão estão comigo desde a Memúria e estamos aqui em mais uma jornada nessa força servindo o bem-amado Mestre São Germain então hoje que é um dia Mestre Jesus no Corpus Christi 113 anos da incorporação da cidade de Munchasta quando fez 100 anos em maio há 13 anos atrás a gente há 13 anos atrás eu ficava lá a gente teve lá na Câmara do Comércio da Cidade nos quiseram agradecer afinal a gente leva um monte de gente para lá há tantos anos teve ano que a gente levou quatro grupos num ano só não importa o que importa é que está lá quem tem que estar comigo sozinho fisicamente ou espiritualmente mas saibam que esse local existe e que esse local é muito importante para a Terra é um lugar fora da nossa realidade fica a 14 mil pés de altitude 4 mil metros é fora da nossa forma pensamento então uma das imagens que eu sempre tenho quando eu volto uma das últimas coisas que eu gosto de fazer quando eu estou lá na montanha antes de falar Aloha que eu volto sempre sob outras vidas enfim a gente sobe a montanha à noite para poder ver o céu porque o céu lá é demais e como todos os parques nacionais americanos todos os locais que não tem poluição então você vê a Via Láctea você vê nave você vê satélite você vê estrela brilhando você vê gente você então ali você percebe como nós não somos nada né diante de toda a força e poder da criação e aí você olha o mundo hoje e como é que nós vemos essas pessoas que ainda acreditam em fazer guerra não devem olhar para o céu não devem olhar para a criação não devem reconhecer essa grande força e esse grande poder de Deus através da força da natureza Madame Pérez a energia do Havaí mudou a minha vida eu fui para o Havaí em 85 fui para Mount Shasta em 88 o Havaí na minha vida espiritual é muito mais forte que Mount Shasta no sentido de eu sentir a força da natureza mas a nível de compromisso e de manifestar tudo o que São Jérgio quer é Mount Shasta então Madame Pérez nos últimos de 29 de março para cá tem dado trabalho vamos dizer assim está lá todo o vapor que laureia literalmente na energia da força que traz a transmutação do sofrimento humano vamos emanar amor incondicional e agradecer por esse momento seja lá aquilo que Deus coloca no caminho que na realidade é o reflexo dos nossos pensamentos e eu quero só encerrar aqui esse momento de gratidão a Deus gratidão ao Mestre de São Jerem gratidão a todos vocês família Pax fiquei sozinha ninguém faz absolutamente nada a minha família que é a base da minha vida realmente sabendo que nós quando nós queremos alguma coisa nós temos tudo a nossa disposição para modificar a nossa realidade e essa lua de Azala ela é muito forte e eu desejo que ela traga a luz a consciência de várias pessoas encarnadas que tem poder e que podem mudar a história e o curso da humanidade como grandes dirigentes que lideram relações que infelizmente ainda acreditam na violência e na guerra é hora de transmutar e transformar essa sintonia então vamos aproveitar essa energia essa força e nessa sintonia do festival de Azala tá bom então eu agradeço aqui a vocês ao Jogão e ao Heloís e temos aqui a irradiação do pão que foi consagrado bom eu vou rapidamente compartilhar minhas experiências minhas rápidas sobre o Montiasta em 91 nós somos para o Montiasta reuniamos um grupo a cada em Tamanílio e a gente esse grupo fomos todos e nos encontramos em Montiasta mas antes a orientação era que nós deveríamos passar ela tinha ido com três outras pessoas na frente aí duas outras ela é a terceira e eu estava nesse grupo atrás e aí a orientação é que nós deveríamos passar em Sacramento e que Sacramento os livros caíram das prateleiras que memória Sacramento é até me arrepia Sacramento é a capital da Califórsia tem um rio tem um rio sacramente a Nascente começa com a Nascente é lá em Montiasta mas eles quiseram que nós começássemos por ali mas só para ele revelação bom não caiu os livros não caiu nos livros da prateleira caiu a biblioteca inteira em Sacramento isso nós vamos pular chegamos em Montiasta então a experiência em Montiasta para mim algumas coisas marcaram muito e eu gostaria de deixar eu na verdade nunca falei isso mas nós num determinado momento todos os trabalhos que nós estávamos fazendo em Montiasta nós estávamos subindo a montanha todo o grupo e eu estava conversando com algumas pessoas que as pessoas queriam saber sobre encarnação e eu sei que o que estava se cogitando naquele momento era sobre encarnações e eu lembro que eu respondi assim para mim não importa o que eu fui ou o que eu deixei não importa o que é agora então eu nunca liguei para saber sobre as minhas encarnações minha resposta foi essa passou quando a gente resolveu o trabalho e tudo Sérgio Marivê fez assim uma rosália das minhas encarnações e aquilo ficou muito forte para mim porque ele já estava com a gente acompanhando a gente por mais que ele fisicamente nós não estávamos vivendo mas ele já estava fazendo todo o trabalho com a gente e uma outra coisa que foi muito forte para mim a Elisa estava nesse dia e o Magor que agora vive nos planos superiores de luz lá nós nós três decidimos levantar se eu percebo quatro horas da manhã e subir a montanha e fomos caminhar subir na montanha porque gente vou chegar lá naquele ponto ali meu vou chegar naquele ponto você anda para caramba aí aí nós chegamos assim aí quando a gente decidiu aonde aonde nós deveríamos ir rezar quando nós chegamos lá voltando a montanha estava assim todo o modelo trímetre tem três e uma boa parte dela estava coberta de gelo então nós assim o frio danado embora tenha sol mas o vento é frio quando nós chegamos no ponto que nós determinamos que a gente chegar nós vamos esfarrecer porque era um campo verde todo cheio de flores então isso assim nós não tínhamos nem coragem de entrar ali porque nós estamos assim é cheio de pedra é cheio é bem sem vegetação eu quero explicar que a montanha é lava-bucânica ela é toda de vulcão aí lá em cima tem uma parte que tem verde que tem água e que tem flores e aí nós ficamos assim passados com aquilo porque nós jamais imaginaríamos que a gente fosse atravessar aquilo aquele gelo aquela aquela terra entre aspas e chegar num campo florido verde florido né e isso para nós foi muito marcante para o início também foi na época do Magro que o gosto tem um bom lugar foi muito marcante para nós três tanto que nós três depois de muito tempo a gente sempre se remetia aquele local porque foi muito forte para nós três então essas são as aí cada um vivencia a sua experiência na montanha tá bom é isso a Eloise está presente sempre com a gente desde desde 91 né legal agora para 30 zero ok olha agradeço a vocês aqui pela presença um big amig da internet pela sintonia a gente vai agora estar distribuindo aqui o pão que foi considerado pelo bem amado o mestre Jesus e é isso daqui a pouco a gente vai ainda continuar a programação da Pax nós teremos a energização tem a dedicação pela paz e plana até as 15 horas que é a base do nosso trabalho amanhã sexta-feira eu convidei as pessoas que quiserem vir andar ao labirinto da Pax que toda sexta-feira ele está aberto nas bênçãos do festival de asal onde a energia está super forte é o caminho da sua vida que liga os dois hemisférios do cérebro mas às 10 da manhã tem a polirritmia que é a dança circular sagrada às 11 horas tem a yoga a yoga do riso às 14 tem a energização com a sloane no sábado tem a meditação pela paz e torna a terra logo depois da energização depois tem o Pena Branca fazendo atendimento individual mas o Anicor Pena Branca e o Reencontro com o Benamado Beste Jesus e já estamos no mês de junho a partir de amanhã então a partir desse sábado tem comes e quem estão sem álcool do Arraiá da Pax que dura dois meses eu acho junho e julho porque o pessoal continua sempre curtindo e comendo as coisas é só são aqueles potícios que a gente costuma ingerir saudáveis feitos em casa por alguns voluntários e amigos para que a gente possa celebrar já que celebramos a vida celebramos as energias celebramos todas as irradiações maiores da luz tá bom? então gratidão a vocês gratidão amigo na internet gratidão namastê